Um morador da região registrou o helicóptero da polícia sobrevoando o local em busca dos suspeitos. O vídeo também mostra uma aglomeração na rua. Ao ouvir os tiros, muita gente saiu de casa correndo para tentar socorrer o investigador baleado. Quando as primeiras pessoas se aproximaram, Luiz Fernando Correia de Melo Jr. ainda estava vivo. Mas instantes depois, ele morreu ali mesmo, sem qualquer chance de socorro. É uma violência horrível, é uma coisa que a gente não dá nem para se conformar com uma coisa dessa. Dona Vilma preparava o almoço. Estava na cozinha quando ouviu os tiros. Estava lá dentro, fazendo almoço, aí só escutei os tiros, cinco tiros. Assim como ela, outros moradores também disseram ter ouvido cinco disparos. A vítima foi atingida na cabeça, no peito e na perna. O policial tinha acabado de sacar 11 mil reais em um banco de cotia. Da Tena, tudo aconteceu pouco depois do meio-dia. Segundo o relato da esposa do policial aos investigadores, ele foi ao banco sacar dinheiro para fazer uma ordem de pagamento. Assim que saiu da agência, veio para esta rua e estacionou o carro bem aqui, em frente a esta casa, onde mora um marceneiro. Quando foi sair do carro, ele foi surpreendido pelo garupa da motocicleta, que já acompanhava o veículo. E antes mesmo que ele pudesse reagir, o bandido atirou cinco vezes. Depois, quando o policial já estava caído aqui no chão, o criminoso pegou a arma que estava na cintura dele e um envelope que estava dentro do carro. Além da moto, um carro branco também participou, dando cobertura para a ação. Segundo a polícia, o dinheiro sacado pelo investigador estava dividido em dois envelopes. Mas os criminosos levaram apenas um, com a menor parte da quantia, menos de dois mil reais. No carro do policial, ainda tinha mais uma pistola e outra arma calibre 12, que não foram roubadas. A investigação acredita que, a princípio, os ladrões não sabiam que a vítima era um policial e que só se deram conta disso no momento em que o investigador desceu do carro com uma arma na cintura. O investigador Melo, como era conhecido, foi velado na Academia da Polícia Civil, na Zona Oeste de São Paulo. A pedido da família, a imprensa não pôde acompanhar a cerimônia. Ele deixou esposa e um casal de filhos, de 10 e 12 anos. Bastante conhecido e querido na corporação, Melo tinha uma carreira de mais de 20 anos de polícia civil. Atuou por muito tempo no Garra e no Gói, o grupo de operações especiais. Apesar de morar em Coti, onde foi morto, atualmente ele fazia parte da equipe de uma delegacia da região do Aricanduva, zona leste da capital. Ele foi enterrado em Vargem Grande Paulista.